Em decisão unânime, o Superior Tribunal de Justiça admitiu que pensões alimentícias pagas por um pai a filhos de relacionamentos diferentes possam ser fixadas em valores distintos. O colegiado levou em consideração a capacidade financeira das mães das crianças. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia reduzido uma das pensões de 20% para 15% sobre os rendimentos líquidos do pai. A mãe entrou com recurso especial, alegando que a decisão teria dado tratamento discriminatório entre os filhos porque foi destinado à criança, fruto do outro relacionamento, o percentual de 20%. A relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigue, reconheceu que, em regra, não se deve fixar a obrigação de alimentos em valor absoluto ou percentual diferente entre os filhos, pois eles necessitam ter acesso a condições dignas de sobrevivência em igual medida. No entanto, a ministra destacou que, no caso analisado, não há nenhuma ilegalidade na decisão do Tribunal de Justiça Mineiro. De acordo com a magistrada, as instâncias ordinárias verificaram que a mãe que recorreu da decisão possui melhores condições do que a genitora da criança que recebe o percentual maior. A ministra ressaltou ainda que é dever da mãe e do pai contribuir para a manutenção dos filhos de acordo com seus recursos. O voto foi acompanhado por todos os ministros da terceira turma.